Pela garra leonina, por cada volta por cima e pelo sangue que não desanima Pelo orgulho dessa torcida, de quem veste essa camisa Pelo amor de quem vai ao campo agora e de quem tá no campo celeste Pelo que faz da gente o maior do Nordeste Pela razão pra viver que você me dá Pelo que foi, pelo que é e pelo que sempre será Pelo clube que sempre se supera Pelo nosso grito de guerra, eu te pergunto Pelo esporte nada? Pelo esporte tudo, pelo esporte todos Pelo esporte tudo, pelo esporte tudo, pelo esporte tudo